Tem a 9 e o Inácio Neto com a camisa 13, técnico Hermes Júnior. E o Caduque tem a 29 do técnico Marcelo Cabo. Castanhal ele autoriza, Neto mexe na bola, começa o jogo no Souza. Olha a chegada do Castanhal, que campana, já tem a penetração. Olha a batida com a perna direita, desvio, vem ali o Vitor Lugo, vem com a perna esquerda que ele chutou. Aí o Dijona tá autorizando, Jefferson na jogada ensaiada. Que isso hein? Gabriel Agu isolou. Gara a bola, chuta bem daí, vamos ver se ele pega. Pegou direto, chuta pra fora. Tá aqui a bola, olha o Neto. O cruzamento é feito ali sem muita direção, vai ainda escorada de cabeça direto pra fora. Jogadores. Autorizado, Guti, bate forte, joga no meio. Diego Ivo escorou, a bola ia passando, já tinha ido ali o goleiro hein. Já tinha ido ali o goleiro hein. Que campana, lançou essa bola, tá em condição, legal. Volta o Raílson, saiu o Vitor Lugo. Veja aí ó, primeiro ali a cobrança do escanteio. Veja que o Diego Ivo consegue o cabeceio. Posicionada do Castanhal nesse lance. Nessa imagem a gente vê que não ia ter nada pro goleiro. Já ia passar. Aí o Rony, se preparou, fez cruzamento. A bola quicou. Volta do meio da rua. A chegada do Henrique, pé esquerdo. Bate na trave. Cura muito inteligente do Henrique, que não tava conseguindo chegar perto do gol. Bate de fora da área, olha aí. Assim. A bola foi quicando ali. Ele pegou. O Remo praticamente não concluiu no jogo. Essa conclusão aí. O Valmeira é o jogador de segurança aí do Castanhal que o Hermes optou pra iniciar o segundo tempo. Começou o segundo tempo. Até aqui 0x0. Tá aí o Cássio saindo com a 6 e o Bambelo. Olha a chegada do lado esquerdo. Vem pro Raíl. Evita a saída. A bola quicou. Ele consegue fazer o cruzamento. O Remo vem chegando. A cabeça da defesa do goleiro. O complemento do Canu. É sal, é sal, é sal. Gol! Do Remo! Placar do segundo tempo. Veja o lançamento longo. Wendelomar lança. A bola vem pelo lado esquerdo. A bola deu aquela quicada. Não saiu. Raíl fez o cruzamento. A cabeçada vem lá da direita. O rebote tá aí. No pé esquerdo do Canu. Ele manda pro fundo do gol. De novo pra você acompanhar. Veja aí a cabeçada. A boa defesa. A cabeçada ali do Ricardinho. E o toque com a perna esquerda. Receber a bola vem por dentro. O Gutt pode até pegar daí. Com a perna esquerda. Uma bomba direto sem direção. Olha a briga do Jefferson. Sobra a bola pro Cássio. Tá valendo. Na linha de fundo. Pra fazer cruzamento. Cruzou. Faleu a zaga. Chegada do Raíl. Só. É sal, é sal, é sal, é sal. É gol! Gol! Do Castanhão. O Raílson empata o jogo. Que bobeira dessa zaga. Tem gente do Remo no chão. Diego Ivo levantando. Agora veja o Cássio. Ajeita, faz o cruzamento. Há um desvio por ali. O Diego Ivo fura. E entra chegando na frente. Se antecipou. A frente do Raíl. O Raílson. E empata a partida no Souza. Um pro Castanhão. Um pro Remo. É, Valmir tem três detalhes interessantes aí nesse gol do Castanhão. O Bruno aí, todos da mudança do E. Na zaga. Pietro. Acabou se complicando. Perdeu essa bola. Olha o Remo chegando. Ronald na cara do gol. Chance pro segundo. Adianta demais. Tocou. A bola vai passando. É sal, é sal, é sal. Gol do Remo. Poubeira do Pietro. O toque do Rogério. A chegada do Ronald. Ele chega na cara do gol. Põe, como diz o figurino. Toca curtinho. Tira do goleiro. Plata jogada. Volta o Remo. Tentativa. Olha o Rony. Mandou direto. Defesa do goleiro. Voltou a emendada. É sal, é sal, é sal. É gol. Da cobrança no escanteio. O toque de cabeça ali do Bruno Henrique. A bola sobe. Desce. Voltou. Aí o Rony chega batendo. Boa defesa do goleiro. Espalmou. Voltou. João Nilson. Mete o pé direito. Manda pro fundo do gol. Veja de novo. Aqui por baixo. O chute do Rony. A bola sobra pro João Nilson. E é fatal. A equipe do Castanhal. Raílson. Trouxe por dentro. Fez o levantamento. Olha o toque de cabeça. É sal, é sal, é sal. É gol. Posição ali. Me parece mesmo a linha. Na hora do levantamento ali do Raílson. A bola vai. A torcida fica olhando. É o Jefferson. É o Jefferson que mete a cabeça da bola. E coloca pro fundo do gol. Nem comemorou. Porque achava que estava em posição de impedimento. Jefferson diminui. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...